Fala, Lenise, meu mano, tudo bem? Preparado para o jogo do dia 6 de outubro? Eu estou aqui, hein, treinando todos os dias. Lembrando que, além do jogo dos craques da Liga Nacional de Futsal, teremos várias atrações, como o Hall da Fama, exposição de troféus, entre outros. E queria aproveitar aqui, lembrando, né, do teu gosto pela pizza. Quem sabe a gente aposta uma pizza depois do jogo. Quem perder paga, pode ser? Lá na Arena Jaraguá, dia 6 de outubro, às 12h15. Não se esqueça, hein? Um abraço!